Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Minecraft Divino, galera! Já estamos no episódio 30, mané! Hehe! Já visitamos praticamente todas as dimensões, porém agora falta encontrar os bosses deles pra gente fazer essa série ficar completíssimamente completa, galera! Você que curte Minecraft Divino, galera, eu peço aquele seu super like, é muito importante. Eu já voltei de férias, já tô aqui em casa trabalhando, bolado pra caramba, Cadê? Tá vindo um porquinho aqui, ó! Sai! Sai, rapá! Eu tô com a minha mega metralhadora, hahaha! Meu canhão de plasma! Mentira, não é um canhão de plasma, mas ele atira várias bolinhas seguidas, galera! Se a gente deixar o dedo apertado, ó! Vai embora, vai embora! Só que gasta muita munição, velho! Ó, já gastamos 10! Eu tenho aqui bastante munição, eu tava pensando também que a gente pode ir visitar... Ah, eu tenho esse aqui também, ó! Ó, ó, olha que maneirinha que ela fica na nossa mão! Essa sniper bolada, ela tá com zoom, ela dá zoom até no nosso personagem! Ó, ó, olha só como é que aproxima! Essa sniper aqui é bolada! Vou dar um tiro com ela! Eu nunca usei essa sniper! Deixa eu ver se ela é boa! Hum, não! Porque ela, tipo, demora pra recarregar e a gente fica muito preso a ela, a nossa visão fica muito menor! Tá aqui nos trocadores... Bom, deixa eu guardar essa minha outra, essa sniper aqui... Que isso, dentro da minha casa brilhando, verdinho, bonitinho, redondinho, gorduchinho... Olha! Quanta coisa bonita! Deixa eu botar ela aqui... Não! Eu quero colocar ela aqui, mano! Nossa, a sniper não dava pra botar, galera! Que isso? Como tu entrou aqui? Filhote de saci! Sai fora, rapaz! Deixa eu chegar mais perto, exatamente... Pronto! Ela está aqui armazenada! Bom, vamos pegar a última orb que nós temos aqui, galera! Que é essa aqui! Vamos colocar uma aqui pra gente! Aqui! Beleza! Eu faço assim pra numerar as orbs que nós fomos! Os lugares que nós já fomos diferentes, galera! Matar o bichinho com essa nossa arma super poderosa! E vamos ver aqui... Eu acho que eu tenho mais algumas munições dela! Mas eu não quero levar meu inventário cheio! Por que, tio Venom? Porque, cara! Nas dimensões novas sempre tem algum item novo, algum item diferente pra gente pegar! Aqui tem 64! Aqui, beleza! Vou levar bastante dela, velho! Vem pra cá! Eu acho que já vai ser o suficiente! Eu acho que já vai ser o suficiente, velho! Vou deixar essa minha arminha do palhaço aqui! Porque essa aqui, ela é muito boa! Porque ela atira muito rápido, velho! E eu acho que nós vamos ter munição suficiente pra enfrentar os inimigos, velho! Eu acho! Pronto! Vou levar isso aqui! Não! Vou fechar isso aqui! Pronto! Fechou! Fechou! Partiu! Nova dimensão! Hahaha! Nossa! Eu tô meio gripado! Meu nariz fica escorrendo igual o nariz de crocodilo, velho! Ó! Eu geralmente costumo cortar quando eu dou essas fungadas aqui, mas... Vou deixar aqui, porque eu já tenho bastante! Aquelas runas! Opa! Ó o speed que a gente tá! Ó! Ah! Passou o speed! Eita, caraca! Tá cheio de bichinho aqui! E eles atiram na gente! Esse alienígenazinho maldito, ó! Estão acertando a gente de longe, galera! Não é de perto que eles estão nos acertando! Deixa eu botar aqui a minha espada! Porque esse bicho branco aqui, ele não morre pra tiro dessa arma! E nem pra nossa espada de cogumelo! Só morre pra essa espada aqui bolada! Beleza! Beleza! E vamos a essa região nova aqui, que é de quê? Helmstorm! Deep Land! Beleza! Nossa! Caraca! Eu tenho que espirrar, velho! Ai! Como que é a mão espirrar? Moleque doido! Sempre que eu apareço, galera, eu gosto de ficar assim, em frente ao portal! Vamos ficar segurando... Olha, essa espada de cogumelo é a espada mais linda que eu já vi, velho! Olha que espadona! Meu Deus! E a gente fica como? Tipo... Ó, ó! Essa arminha aqui também! Essa nossa arma aqui, nosso canhão super, hiper, mega blaster vai servir! Bom, eu já vou entrar com o canhão bolado aqui no... Caraca! Deep Land! O portal é feio, é todo cinza! Vamos ver como vai ser lá dentro, galera! Eu espero que eu consiga... Nossa, velho! É um troço de pedra! As árvores são de pedra, velho! Beleza! Beleza! Eu já vou construir aqui alguma coisa pra gente meter o pé! Porque a gente é maluco, ó! Já vamos pra aquela torrezinha ali, bolada! Olha, embaixo disso tinha lava, velho! Antes disso eu vou criar aqui um novo ponto, galera! Aqui... Novo portal! Vamos trazer um pouco de cor pra essa região! Vamos colocar um amarelão fortão mesmo! Save! Beleza! Agora a gente tem aqui um portal bonito! Eu vou pular, galera! Eu vou pular! Caraca! Olha ali! A gente tá na região preta e branca, velho! E tu, quem é? Consegui matar a Rock... Rock Beater! Opa! Essas coisas de pedra que tá saindo daqui... Não parece uma costela de dinossauro, velho? Olha só! Olha! Ih, eu não consigo matar aquilo ali, não! Certeza que eu não consigo matar! Ó! Caraca! É um bicho... Eu preciso de quanto? Pra conseguir matar ele! Vamos ver agora, galera! Vamos ver! Level 68! Eu tô level 48! Falta a gente pegar 20 level pra conseguir matar aquele monstro ali que eu não sei o que é, velho! Espero que ele não venha atrás de mim! Aqui em cima eu vi que tinha um monstrinho! Aqui em cima eu vi que tinha um monstrinho! Duda tá chegando aqui de carro, bolada! Piloto de fuga! Olha aí! Vou matar com picareta mesmo! Olha aí! Virou um giroscópio! Virou um giroscópio, mano! Caraca! Essa região é louca! Olha lá pra cima! Será que dá pra gente... Ai, cara! Quase que eu me ferro na lava! Será que dá pra gente ir lá pra cima? Sai, maldito! E tipo, começar a escalar e ver o que que tá lá em cima! Olha quantos bichos! Caraca, ferrou! Vou morrer! Olha que ele tá regenerando! Não, tá morrendo sozinho! Preciso comer, galera! Preciso comer! Pra minha vida voltar! Nossa! Olha ele tá morrendo sozinho! Viram? Viram? O bicho tá morrendo sozinho, mano! Olha! Se eu der uma espadada! Eles morrem! Ou não! Beleza! Pelo menos aqui eu consigo... Olha ele se autodestrói, velho! Pelo menos aqui eu consigo matar os caras que aparecem! Tinha ali um de duas cabeças! Olha! Ele fica perdendo vida! Ele fica perdendo vida e... Puf! E morre! Tá não! Eu vou vir pra aqui! Eu vou vir pra cá! Eu vou... Eu vou escalar uma parede dessa, mano! Eu quero ver o que tem lá em cima! Vamos subindo! Vamos subindo! Se bem que aqui agora não vai dar pra subir! Mas eu pego bastante recurso! Deve ter alguma coisa muito... Ou não! Eu ia falar que devia ter alguma coisa muito interessante lá em cima! Mas eu não sei! Eu ia falar sem saber! Vem pra cá! Olha, velho! Osso de pedra! Caraca! Como assim um osso de pedra? Sai! Osso de pedra! Ok! Eles lá sabem de que o osso deles é feito! Beleza! Aqui eu pego bastante pedrinha! Se bem que eu... Cara! Ai, tem que espirrar! Enquanto eu espirrava, eu fui lá em cima, galera! Não tem nada, praticamente! Eu comecei a andar pra ver se a gente encontrava algo diferente! Eu passar fora dessas lá, porque eu não quero me queimar! E até que enfim... Cara, tem até aqui no trocador tem lava! Bom, eu tenho 10 desse! Eu vou pegar um totem desse, que ele tem uma porcentagem de dropar algo bom! Deixa eu ver mais o que ele trocava! Nada! Isso aqui não é lava, velho! Isso aqui não é lava! E olha só! Eu peguei subindo! Eu peguei isso aqui, galera! O Charge Run! Sinceramente, isso é muito parecido com carvão, velho! Isso aqui! Deep Crystal! Bom, deixa eu colocar o bichinho aqui! E vou matá-lo pra ver se ele dropa alguma coisa! E você sabe que esse guardião, ele ficava tomando conta do que era nosso! Porém, ele tem não sei quantos porcentos de chance de dropar alguma coisa boa! Mas na maioria das vezes ele dropa semente! Então não é muito interessante a gente ficar trocando... Só se a gente tiver muitos itens pra trocar e pegar esse carinha! Opa, tem uma aranha ali em cima! Por que ela tá ali em cima e não desce? Por que tu não desceu? Eu ainda te ajudei! Nossa, vem ela e amiga dela! Vem ela e amiga dela! Sai! Sai, maldita! Eita! O bichinho é forte, mano! 45 de vida, mas olha! Eu tô dando hit nela e o hit não conta! Isso é um roubo, velho! Isso é um roubo! Para de ficar preto! A região já é estranha pra caramba! E a gente ainda fica envenenado! Eu andei pra caramba! Vocês estão vendo que tá ali embaixo, ó! 700 metros! Não achei, galera! Nada que pudesse nos abrir! Nossa, como isso é maneiro! Tá ligado? Não vi nenhum boss! Só vimos aquela dungeon de início! Que tipo, a gente precisa ter level 78! 68! 68! Pra poder enfrentar aquele bichão! E a gente tem level 48, galera! Deixa eu confirmar! Acho que é level 48 a gente tá! Level 48 sim! Cara, eu vou ter que evoluir bastante! Matar bastante bichos! Pra gente poder entrar e enfrentar o pessoal daquela dungeon lá, velho! Vamos ver o que tem por aqui! Vamos dar mais uma rodada! Vai que aparece alguma pirâmide! Algum... Sei lá! Algum boss aí gigante! Algum golem de pedra! Ou coisa assim do gênero! Esse bichinho aqui eu vou deixar ele simplesmente pra trás! Nossa, dá spawn muito rápido! Eu vou entrar nessa caverna aqui, ó! Eu vou entrar nessa... É uma espécie de caverna! Pra cima não tem nada! O que eu posso ver é pra baixo, galera! Exatamente! Eu posso ver pra baixo! Ah, eu vou quebrar um só! Não deve ter lava aqui, não! Eu espero que não tenha lava! Não tem! Badrock! Beleza! Vamos voltar pra superfície! Região esquisitinha, né? Toda cinza! Os bichinhos inanimados! Tudo sem cor! Tudo cinzinha! Porém, cara! Eu vou botar isso aqui pra derreter lá em casa! Pra ver de qual é! Eu vou botar pra derreter lá em casa! Pra ver de qual é, mano! Deixa eu escrever o nome dele! Como é que é o nome disso aqui? Crystal! Vamos ver o cristal, galera! Crystal! Beleza! Cadê ele? Ele não aparece aqui! Ele não aparece aqui! Esse aqui? Não! É Deep Crystal! Deep Crystal! Mas também essas árvores aqui não dá pra fazer nenhuma! É tudo dropada! Ó! Ó! Giant Crystal! Interessante! Eu tô clicando em tudo pra ver, galera! Opa! Ah! Esse aqui dá, mas... É só pra fazer tijolinho! Eu não quero fazer tijolinho! Mas eu vou botar ele pra derreter, pra ver o que que ele dá! Ali! É o bicho que perde vida! Caraca! Aí! Dropa a Helm pra mim mesmo! Dropa a Helm pra mim que eu preciso! Opa! Tantos trocadores, cara! Tomara que ele tenha as coisas boas pra trocar! Vamos ver! O que que tu troca? Uma Lunarver... Tá! Eu não tenho level pra pegar isso, de certeza! Ó! Requer o que? Requer experiência level 10! Requer level 100 de extração, galera! Eu tô level 1 de extração! Tá! Os outros são iguais! Eles são trocadores iguais! Mercadante! Mercante! Olha esse aqui! Viu a picaretinha no peito dele ali? Ó! 100? Eu não tenho, velho! Caraca! Maldito! Morre! Só morre! Só morre, velho! Esses caras são muito chatos, velho! Eu vou pra ali que eu vou voltar pra minha dimensão X! Que eu quero botar isso pra derreter! Que eu quero ver o que que vai dar pra gente, galera! Ataque de Goblins! Hahaha! Ó! A minha armadura como que é boa! Ela me dá vida extra, ó! Ela me dá 4 coração extra! Depois de 4 coração extra, a gente acaba! A gente acaba! Beleza! Beleza! Vamos aqui rapidamente, rápido, na nossa fornalha! Ver o que que vai dar! Ahn... Isso aqui! Derrete! Não derrete! Esse aqui derrete! Derrete! Aquele derrete! Isso aqui a gente pode usar pra... Olha quantos bichos aqui no lado de fora de casa! Meu Deus! Cadê o baú dos blocos? Esse aqui é o baú dos blocos! Pronto! Vai tudo pra lá! Eu vou fazer o que? Vou fuzilar todo mundo, velho! Isso aqui vem pra cá! Tem mais algum? Não! Vou abrir a porta e vou meter bala! Enquanto derrete ali, ó! Venham! Venham, vem! Então vem, então! Então vem! Boa! Eu vou ter... Isso aqui vai ser muito bom, galera! Pra gente matar o palhaço assassino! Eu acho que no próximo episódio... Eu vou na região do palhaço! Aquele palhaço do helicópterozinho! Tão ligado, né? Daquele helicópterozinho que eu peguei! Ó! E que eu não consegui matar da primeira vez que eu encontrei ele! Porque ele, tipo, era muito forte! E agora a gente vai ter arma... Aqui! Esse helicópterozinho ali, ó! Ó! A gente vai na região do palhaço! Coloca o helicópterozinho pra summonar ele! E a gente vê o que que deu! O que que é isso, meu? Dá pra construir alguma coisa com isso aqui? Armadura? Não, mas é um troço esquisito, hein? É um troço interessante até! Interessante! Beleza, galera! Nosso vídeo vai ficar por aqui! No próximo vídeo vamos tentar ir na região do palhaço assassino! E ver o que que vai dar! Pessoal, muito obrigado por todos que assistiram! Um super abraço! Fiquem bem!